Fevereiro tá aí e com ele vem também a festa mais popular do Brasil, o Carnaval. E a movimentação em lojas que comercializam enfeites, decorações, fantasias e outros artigos que são usados pelos fulhões tem aumentado com a proximidade do evento, que acontece em todo o país. Agora com a volta às aulas, já começou a agitar esse comércio do Carnaval já, os pais, as criançadas já estão na procura das fantasias, né? É, lança confete, espuminha de Carnaval, os marabô, já está tendo uma procura boa, graças a Deus já, já está começando. São diversos os produtos consumidos nessa época e por mais que passam despercebidos, muitos deles causam danos ao meio ambiente, como por exemplo sprays, glitters e outros. Então é necessário que os consumidores e fulhões se certifiquem da qualidade e também da maneira que serão usados. Isso, a gente procura comprar produtos, né? Só com produtos legalizados, que tem o selo do Inmetro, tudo já para garantir uma segurança, né? Para o criançado, porque geralmente é mais criança que brinca com isso, né? Daí a importância de comprar produto licenciado, com selinho do Inmetro, tudo certinho para não ter problema. O problema desses glitters, né? Eles entram numa classificação junto com o que se chama de microplásticos. microplásticos. A categoria de microplásticos, ela vai englobar fragmentos, né? De menos de 5 milímetros. Então, a gente fala do glitter, né? Ele está completamente dentro dessa categoria, ele é bem menor. E a quantidade que se usa é muito grande. Claro que o glitter não é o problema maior do universo. A gente tem, né? Vários outros plásticos envolvidos e que a gente no dia a dia usa e não percebe. Hoje em dia é proibido o uso dos clorofluorcarbonetes, né? Que são os CFCs. Então, é bom a gente sempre verificar no rótulo, que normalmente está escrito, livre de CFCs. Se a gente não observar esse tipo de denominação, é melhor que a gente não utilize, né? E muito cuidado, porque algumas pessoas, né? No ímpeto, na alegria do carnaval, acabam se utilizando de tintas que não são adequadas para a pele, causam queimaduras, né? Então, muito cuidado, especialmente com as crianças, para não ter esse tipo de problema, porque são problemas sérios. Sabemos que os foliões gostam de ir para o carnaval, curtir, farrear. É um momento de alegria, sem dúvida. Mas nem nesses momentos podemos nos esquecer de preservar o meio ambiente e jogar lixos como esses nas ruas podem acarretar em sérios problemas para a sociedade. Se a gente for analisar a quantidade de lixo plástico que uma família produz, é uma coisa impressionante. A gente se assusta, né? Então, hoje em dia, aqui na nossa cidade, a gente já tem a coleta seletiva de lixo, né? Então, os foliões aí, destinar o seu lixo nos locais adequados, nunca jogar nas ruas, né? É claro que estão na festa, mas a gente tem que parar e pensar um pouquinho para não ter consequências graves, né? Que se acumulam a cada ano aí para o nosso planeta. É de suma importância que as pessoas tenham empatia. Cuidem e preservem do meio em que vivem. E pensem também naqueles que vão ter que limpar toda a bagunça depois da folia. Carnaval é um período de festa, de alegria, de descontração. Mas ele passa e os danos causados tanto no ambiente urbano como os que tomam proporções maiores irão permanecer. Quais são as sugestões e orientações que você passa para o folião que vai curtir o carnaval esse ano? Eu sei que é uma pena, porque o glitter é lindo, né? Mas, infelizmente, a recomendação, o pedido, na verdade, é que não use. Existem algumas alternativas. O pessoal usa, às vezes, o glitter que é destinado para a confeitaria, porque ele é biodegradável. Ele é feito de substâncias que não vão afetar o meio ambiente, né? Então, é uma sugestão. Algumas tintas que já são vendidas com essa característica, né? Então, o ideal é aproveitar o que se tem, né? E o brasileiro é muito criativo. Acho que a criatividade é tudo para sair, abusar das maquiagens e evitar essas substâncias que acabam causando tanto mal para o nosso planeta. Então, vamos lá.